Olá aluno, bem-vindo à disciplina Aspectos Legais da Administração, neste sexto módulo de ensino do curso técnico em Administração. Sou a professora Roberta Barros e juntos aprenderemos mais acerca de algumas leis que se aplicam à atividade empresarial. Sou advogada, formada em Direito, especialista em Direito do Trabalho e Processo do Trabalho e mestre em Administração. Minha experiência profissional como advogada concentra-se na área de Direito Privado, Empresarial e Trabalhista. Nessa disciplina, você conhecerá os dispositivos legais que embasam a atuação do empresário e das empresas. Nossos focos serão as áreas Empresarial, Trabalhista e Consumerista. Com relação à bibliografia, a disciplina foi planejada com base no Código Civil, nas Consolidações das Leis do Trabalho e no Código de Defesa do Consumidor. Alguns textos legais, jurisprudências e doutrinas indicados no mapa de atividades servirão de suporte ao aprofundamento dos conteúdos. Não será necessário adquirir as leis. O material estará disponibilizado no nosso ambiente virtual. Atente-se para todas as atividades e aos prazos indicados, porque é imprescindível que sejam atendidos. A dinâmica do curso depende do comprometimento e dedicação com as tarefas. Bons estudos!